Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegance Costuras, fazendo aquele vídeo bem caseiro, bem rápido. Pessoal dos insanos aí sempre nos prestigiando, obrigado pela força. Aqui eu não consegui tirar foto do antes nem depois. O que a gente fez nesse colete? A gente fez o ajuste na lateral inteira, estava muito largo no cliente. Então, além da gente manter o mesmo acabamento, o que acontece? A gente teve que retirar todo o patch. Então, a gente retira todo o patch e depois do ajuste, obviamente, recoloca dos dois lados aqui. Tá bom? Então, fica a dica para você aí que deu emagrecida ou se tivesse que aumentar também faríamos da mesma forma. Retiraríamos aqui os patches, faríamos o aumento aqui pela lateral e depois recolocaríamos. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado a vocês aí, motociclistas, o pessoal do Insanos que está sempre nos trazendo. Um abraço!